Oi, boa noite gente, foi rápido aqui, me chamaram aqui para falar umas palavras sobre o trabalho nosso aqui, do prefeito, do Bertinho Miranda aqui chegando, amigo nosso aqui, aí é o seguinte, o que eu tenho a falar com vocês é, vão dar continuidade nesse trabalho deles aí, porque os caras chegaram, mudaram a situação, e aqui está, primeiro, está tudo certinho, o quadro funcionário, estou ouvindo aqui falar isso também, porque o quadro, eles me conversam nossa, eles falaram, não, Paulinho, pode falar para a gente mesmo, porque o funcionário está satisfeito, o prefeito indica para a gente, esses caras são humildes demais, vão dar continuidade ao povo aí, o trabalho deles aí, que são muito simples, desculpa aí, com a cara de sua empresa aí, entendeu? E aí, vamos voltar aí, Betinho, é isso mesmo, é o cara, entendeu? Estou ouvindo, filho. Obrigado, pai, de honra, tá bom? Obrigado aí.